Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixe aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Obrigado, mãe. É, mas mandou de 10 conto quase que pra tu, né, mano? De volta. Pegou teu dinheiro, tirou da tua carteira, botou na tua carteira. Sempre à frente, mano. Cara, me dá. Era visão demais. Mão maneiro, cara. Tem mais aí, Fê? Mãe sabe das coisas. Breno Cedra. Pergunta como foi fazer o tom com a coisa. Eu vou falar no mic aqui, de vez em quando pega. Perguntaram. Uau! Como foi fazer o som com o Matuê, mano? Pô, mano. Breno Cesar? Bruno Cesar. Pergunta da hora, porque foi uma vibe foda, mano. Tuê nem tinha, tipo... Eu fui muito fã do Tuê, mano, no início, assim, da parada dele. Até hoje, acho que o corre dele é muito foda. E ele, tipo... A gente conheceu o trampo dele pela internet. Ele tinha, acho que, Celine lançada. Tinha algumas duas, três músicas lançadas, mano. Tinha, tipo assim, uma tinha 70K, outra tinha 150, outra 200. Nós já tava lá um quilo, tipo assim, empurrando. Aí nós falou, pô, vamos chamar esse cara pra fazer um som com nós, mano. Porque ele faz hit, tá ligado? Moleque é bom e foda-se. Tá ligado? Foda-se, ele não tem visibilidade. Moleque é bom, mano. Aí dois peios que me mostrou na época, falou, esse moleque aqui que nós tava ouvindo. Pô, eu falei, caralho. E nunca mais parei de ouvir. De postar story toda hora ouvindo e ouvindo pra caralho. E aí eles trouxeram ele pro... Quando ele veio pro Rio, ele fez alguns trampos na paineia, pô. Fez um trampo na 1kg e mostrou pra nós de peça em peça. Aí nós fez, tá ligado? E a música ficou na gaveta há mó tempão, porque ele tinha andado pra 1kg, pô. Essa música, nós foi gravar clipe e tal. Só que tinha uma parada meio que rolava meio na 1kg, assim. Um egginho de dono da bola, tá ligado? Que tal pessoa não tava na música, né? Aí a gente fez, não, não acho, pá. Ah, não acho visão, pá. O bruxo tava geral. É, com o som do Tue aí, nós falamos, mano, tá somzão, mano. É só lapidar, pá. Aí, não, não, não. Aí, tipo assim... Fiquei... Só fiquei quieto, assim. Passou uns 5 meses... 4 meses, 5 meses, o Tue falou, mano, eu posso lançar o som? Aí, porra. Então, corre, mano. Ninguém quer te atrasar, pá. Vou tirar tal pessoa, tirar tal pessoa que vai deixar mais jodondinho. Porque ser a cara de Crio era maneiro ter geral. Agora, como vai ser, tipo assim, single da parada dele? Adaptou a música lá, deixa só eu e Cris, mano. Lançou e babuleu. Bum! Nós ficava lá. É, mano. Aí, ó. É, ó. Não tava ruim? É, ué. É. Só um zon. E, pô, moleque, eu lembro, tipo assim, nós saindo pra comprar cerveja. Na rua que eu moro hoje. Uhum. Eu, Tuê e... Mas quem que tava? Não, só desceu Eu, Tuê. Algum amigo, alguém que veio com ele, não lembro quem. E um mano do rolé que tava com nós lá, que passava o cartão lá pra nós. Não tinha dinheiro, né? Nós falavam, quer comprar cerveja, pô, uma session aí, pá. Faz a braba. Faz a braba. Pô, geral, nem existia Pix ainda, né? O golpe era certo. Não, depois nós... Não. Depois nós resolve. Aquele golpe. Faz a minha session. É, o golpe era certo. Pô, a Pix acabou com o golpe da galera. Não tem nem mais desculpa. Uhum. Aí, eu... Mano, tem um... Eu fiz uma live no Facebook, pô. Eu, Tuê, esse pô, de assim, andando de madrugada na rua e indo comprar cerveja. Ele falando, não, bebo, não. Pá. Aquele jeitinho, mano. Dele. E, pô, foi um rolé muito maneiro, mano. Foi um rolé muito foda. Tipo, tipo, de ficar lá e tirando onda, marolando. E o moleque era muito gente boa, muito pureza. Aprendi muito com ele, tá ligado? De questão de musical, produção. Só vendo ele lá gravar as paradas dele. E foi isso. Foi um rolé muito foda, mano. Foi, tipo, um dia só. Foi nem um dia inteiro, né? Foi algumas horas. Mas foram maneiras o suficiente pra marcar na memória legal, mano. Ô, que da hora, mano. Então, foi... Foi o mesmo brother que você enfatizou que não fez a letra? Não. Não, não. Não, não, não. A gente deu uma infazelha pra irmãs. Não, não, não. Era o mano que ajudava mesmo nós lá. Ah, tá. Só que também não... Ficava suave. Não curtia também, não. Não era legal, não. Não. Não.